Gente, o vídeo de hoje vai ser uma receitinha bem gostosa pra vocês, lembrando que vai ser mais um teste aqui de uma receitinha fit, aqui eu tenho meio quilo de batata cozida, são três batatas, também não sei se vai usar tudo, aqui tem um quilo de frango cozido desfiado, dois ovos e requeijão cremoso light, tá? A minha ideia é fazer como se fosse umas empadinhas, gente, a minha forma aqui tá horrível, mas eu vou usar a forminha de silicone, e vai ser uma ideia de lanche pra vocês, ou dependendo, você pode fazer numa forma grande, pode ser o seu almoço, então vamos lá, a minha ideia é fazer como se fosse uma tortinha, uma empadinha de frango sem usar farinha e com bastante proteína, então vamos lá. Então aqui ó, no liquidificador, tá? Eu vou colocar aqui dois ovos, espero que dê certo esta receitinha, tá gente? Então vamos lá, dois ovos, batata cozida, eu vou deixar um pouquinho pra trás, gente, vou começar aqui com uns 300 gramas, e a gente vai colocar aqui o requeijão cremoso, eu vou colocar aqui um restinho de um pote que eu tenho, o requeijão cremoso, gente, eu tô usando light, tá? Porque eu acho que ele tem bem menos calorias, vou usar aqui então o correspondente a mais ou menos meio pote de requeijão cremoso, tá? Mais ou menos meio pote. E aí, a gente vai levar isso aqui pra bater agora. Olha aí a cremosidade, e aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uns temperinhos pra poder essa massinha ficar gostosa, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa, um pouquinho de orégano, um pouquinho de... eu comprei, gente, chimichurri também, aí no sua casa você coloca os temperos que você quiser, gente, eu deixo bem livre, tá? E agora o que que vai aqui, além disso? Vamos colocar pitadinha de sal e o fermento. Vou acrescentar aqui, ó, sal, depois você pode experimentar pra ver, apesar que o ovo tá cru, né, gente, não é ideal. E vou colocar também aqui uma meia colherzinha de sopa de fermento, tá? Ó, fermento em pó. Vou bater e já mostro pra vocês como ficou. A cremosidade disso aqui, se vocês soubessem o sabor delicioso, olha aqui como tá, se vocês soubessem o sabor delicioso que tá a massa, vocês não têm noção. Então agora a gente vai só preparar o recheio e montar as empadas. Então vamos lá, a minha intenção é que tudo vire uma coisa só. Então eu vou colocar aqui o frango que eu temperei. Temperei com sal com alho, coloquei uma colherzinha de requeijão cremoso pra dar uma liga. E agora a gente vai jogar aqui dentro a nossa massa, tá? Porque eu não quero fazer aquela ideia de... Peraí, gente, senão vai cair tudo aqui. Eu não quero fazer aquela ideia de tampinha e depois coloca... Tipo assim, coloca embaixo como se fosse uma torta tradicional. Eu quero algo junto e misturado. Misturar isso aqui e é só colocar nas forminhas agora, já vai tá pronto. Espero que dê certo. E eu vou colocar um pouquinho de queijo por cima também. Olha essa massa, gente, que perfeita. E nós vamos colocar nas forminhas, gente. E vai estar prontinho. Olha que massa incrível. Perfeito, né? Olha. Agora eu estou aqui com a minha forma. Vou colocar aqui. Minha forma. Isso aqui é bom, gente. A forminha de silicone. Você não precisa untar pra poder usar. Maravilhoso. O que eu vou fazer aqui, ó? Coloquei uma cebola, uma salsinha aqui. Uma cebolinha. Vou pegar uma colher de sorvete. Ó, e vou preencher as forminhas aqui. Ai, gente, que agonia, porque faltou uma forminha ali. Procurei aqui, não achei. Eu experimentei, gente. Tá muito gostoso, tá? Qualquer coisa, o restante eu vou fazer na airfryer. Pra gente dar uma ajeitadinha aqui, pra ele ficar bonitinho. Agora, gente, pra colocar por cima, ó, usando o ralador aqui, eu vou... Eu fiz as fatinhas de queijo e a gente coloca aqui por cima. Eu coloquei queijo em todas e agora a gente vai colocar orégano. Pra dar um gostinho especial. Por aqui já ficou pronto. Olha que delícia, gente. Que coisa mais fofinha. Agora eu vou tirar do forno. Vou tirar do forno. Vou tirar das forninhas e vou mostrar pra vocês o resultado. Prontinho! Olha que coisa mais linda, gente. Tá bem macio, muito suculento. Incrível. Já vou abrir um aqui pra vocês. É porque tá muito, muito quente. Vamos experimentar, gente. Bora ver. Renderam 14 unidades. Olha isso aqui. Ai, gente, que delícia. Hum! Nossa, que maravilhoso. A gente pode fazer na sua casa. Vocês vão amar. Fica muito, muito bom. E isso aqui, minha filha, pra dieta vai ser perfeito, tá? Se eu conseguir calcular as calorias, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? As calorias de uma unidade. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.